Opa, irmão, o que foi que aconteceu aí, doido? Eu tô falando feito animal e eu tô mutado, eu não vi isso, mano. Por favor, que eu não tô mutado e tem isso. Acordei, irmão. Acordei. Opa, irmão, tranquilo. Eu queria saber se tá tendo um infarto aí pelo pessoal, mano, aqui na cidade? Tá tendo um surto de infarto? É. Sim, sim. Estão falando aí que as comidas estragadas, o churrasco, a água. Tá dando esses bagulhos. Ah, pode crer, tio. Então demorou, então, mano. Pode crer. É. Deixa eu ver se o meu carro vai funcionar aqui. Deixa eu ver só um segundo aqui, mano. Eita, pera aí que vai ter um chamado aqui. Vai ter um chamado aqui. Eita, vou ter que ir. Demorou, demorou. Não vou ter se eu chamar. É nóis. Meu pai do céu, mano. Deixa eu checar uma coisa aqui. Calma aí. Ah, guys, voltando aqui é o seguinte. Um animal aqui chamado eu, estava com o microfone mutado. Ou seja, eu gravei 20 minutos de roleplay e, olha só, vocês não vão ver nada. Eu fiz o roleplay comprando esse carro, comprei esse carro lá, foi o mais comentado por vocês, 98 mil. Paguei 98 mil nele, então a gente só está com 180 mil. Pá, fiz tudo certinho. Vim aqui pegar a droga, pá, para a gente poder vender, para poder pegar mais dinheiro. E não estava gravando. Olha que delícia. Mas é uma coisa muito boa, né, mano. Vai se ferrar, velho. 20 minutos, cara. 20 minutos. Não estou questionando que é 20 minutos. 20 minutos falando à toa. É brincadeira, né, mano. Mas está tranquilo, tranquilo. Isso acontece, né. Acontece. Então, bora lá. Agora sim, né, nós estamos começando o videozinho aqui. Vambora. Vambora que a gente já está com o carro cheio, mano. Não é cheio. Cheio de entorpecentes aqui, mano. Então a gente tem que vender por quê? Porque a gente já está sem dinheiro, mano. A gente está sem dinheiro, pá. Então a gente tem que fazer um money. Tomara que eu estou aqui na Bolívia. E na Bolívia eu não tenho permissão. Eu só quero passar pelaquela guarita ali sem ser abordado. E aquela hora que eu estava caído ali no chão, eu não sei o que aconteceu. Eu fui fazer uma curva e morri, mano. Fiz uma curva e morri. Minha fome, minha cesta estava tudo normal. Do nada. Fiz a curva e morri, velho. Aí eu chamei o Samu, mano. Meu pai do céu. Ainda bem que aconteceu isso, porque senão eu ia gravar com o microfone todo montado aqui, velho. Então bora. Bora continuar aqui. Vou seguir nosso caminho. Agora é o seguinte. Eu não marquei, né, mano. Eu tenho que ir lá processar essa parada. Aí que está. Vai processar? Vamos aqui. Processador. Aqui, ó. Processador de droga. A gente tem que ir lá. Só que a gente tem que passar antes aqui, ó. Para pegar dinheiro. Vocês sabem que a gente tem que passar por aqui e pegar dinheiro. Então vamos passar ali primeiro. Para pegar uma graninha. Eu acho que eu devo ter uns mil reais lá no banco. Porque eu acho que a gente vai gastar uns três ou quatro mil para processar essas drogas tudo aqui, velho. Então, bora lá para o city mesmo. Bora para o city. E tem polícia na área. Tem polícia na área. Esse que é o problema, mano. Um dos dois daqueles caras lá que eram da minha gangue, eles viraram policial, mano. Não sei como. Não me explique como, mas eles viraram. Provavelmente aquele negócio, né? O cara para de fazer um RP e faz outro. Então eles fizeram e estão fazendo outro RP agora. E eu estou aqui na minha ainda. Estou aqui na minha. Já fui lá na favela procurar uns caras para ver se eles prestavam dinheiro. Não tinha ninguém. Também não tinha ninguém. Demorou. Então, fui indo para a cidade aí. Ainda bem que o Samu... Ih, já era. Nossa, pensei que tinha passado por cima de um cara ali. De um cara, ó. De um cachorro. Vamos para a cidade agora. Não sei como é que o Samu conseguiu entrar ali na Bolívia. Não sei se eles podem mesmo, tá ligado? Mas fazer o que, né? Diz ele que está tendo surtos de infartos aqui, mano. Então, o que aconteceu comigo não foi só comigo. Aconteceu com vários. Aí, diz ele que é a comida. Aí, se for comida, quebrou nós, né, mano. Tem que botar gasolina. Eu estou sem dinheiro para botar gasolina. Eu estou sem dinheiro para processar a parada. Mano, a gente está muito quebrado, velho. Tem que dar muito certo isso aqui. Se der errado... Já era meu mono, hein, mano. Eu só tenho esses dois mil... Quer dizer, eu tenho mil e oitocentos... Mais o dinheiro que deve ter lá no banco. Os mil, dois mil. Não lembro de cabeça o que tem lá. Tem que passar mesmo lá no local. A gente faz isso aí. E lá mesmo tem um posto de combustível. Aí já bota também uma gasolina. Gasolina. Deixa eu conferir. Tá, tá. Agora eu estou gravando. Agora está saindo meu áudio. Não é igual aquela merda que eu fiz. Vamos embora. Deixa eu... Chegar lá no local e eu volto com vocês. Como é que o cara conseguiu aquilo ali? Mas ele tombou? Que porra, isso aqui é um ônibus? O cara tombou um ônibus? Nossa, olha a polícia ali, mano. Vamos respeitar o sinal, por favor. Vai, sinal. Abre, por favor. Abre, por favor. Por favor, abre, mano. A polícia está bem ali, tio. Vai, abre, desgrama. Abre, 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 por favor. Se eu sair aqui agora, de fininho, eles vão ver, mano. Ai, caralho. Abre, mano. Por favor, velho. Eu nunca te pedi nada, mano. Eu não posso ser preso agora, velho. Não tem... Isso, por favor. Tão devagarzinho, isso. Tão devagarzinho. Não tem nada que fazer. Isso. Nossa, acerta o pé agora. Caraca, mano. Ainda bem, velho. Ainda bem. Livramos de uma já, hein. Os caras estão parados lá. Vamos sentar o pé, pegar o dinheiro, botar a gasol, e ir lá pro processador, mano. A gente não pode ser pego, velho. A gente vai ter que fazer uns trajetos totalmente diferentes agora. Totalmente diferente. Porque senão, já era as nós. Já era as nós. Deixa eu ir dentro pegar a grana. Cara, do nada a câmera fica... Parece que tá bugado, né, mano. É, não. Oitocentos reais, mano. Tem oitocentos reais, tio. Retirar oitocentos. Minha mãe do céu. O que a gente vai fazer com dois mil empurradas? Ainda vai gastar dinheiro ali com a parada, mano. Com a gasolina, vai. Nossa, a gente tá muito ferrado. Vocês não tão entendendo que a gente tá ferrado, né, mano. Ó, gastei dinheiro com alguma coisa. Olha que merda que eu fiz, mano. Meu Deus do céu, velho. Que porcaria que eu fiz. Eu comprei essa bosta aqui. Foi, que? Eu tava custando, não, não. Oitocentos. Ah, não. Até que não foi tão caro, não. Tá de boa. Vou botar a gasosa aqui. Usar a Jerry Can. É, vai ser só a Jerry Can mesmo, mano. Jerry Can, né? Mandas em Grazy ainda, tio. Grazy? Grazy? O que é que ele cara fitando lá embaixo, lá no fundo, lá? O carinha só fitando, ó. Parece um cagueta, mano. A gente tem 2.400 reais pra gastar pra processar essa parada. E eu não sei se eu vou conseguir gastar só isso pra processar os negócios, mano. Eu não faço ideia, né? E depois disso aqui, não é pra vender, não. Eu tenho que embalar ainda, mano. Vou ter que ir lá em cima, lá na Bolívia. Aí que vai ser complicado, mano. Que eu vou ter que ir na Bolívia de novo, mano. E eu não tenho permissão. Eu vou ter que dar uma lábia muito foda pra poder sair lá sem pagar nada, mano. E eu não faço ideia do que falar, tá ligado? E eu não faço ideia, né? Na hora, você já sabe, na hora vem algo na mente, velho. Na hora vem na algo, mente. Aí, esse carro aqui, ele... Qualquer coisinha que virar com ele, ele quase tomba. Então, eu tô tendo que fazer, tipo, quase a curva parando, velho. Vambora, vambora. Eu não sei se aqui a polícia pode entrar, pode fazer batida, tá ligado? Se puder fazer, tomara que eu não faça agora. Estou rezando para isso, irmão. Rezando para isso. Veículo trancadinho, pá. Vambora aqui, mano. Vamos processar essas 30 que tem aqui. Que aí a gente vai ter a noção de quanto dinheiro que a gente vai precisar, mano. Porque eu, sinceramente, estou falando para vocês, ó. Processar cocaína. A gente vai gastar uma grana boa aqui para fazer isso, velho. Então, deixa eu fazer essas paradas aqui. Assim que eu terminar tudo, eu volto. É, então. Caralho, velho. Vocês não vão acreditar, mano. Só deu a primeira aquela que estava na minha mão, mano. E ainda não consegui fazer tudo. Como assim, mano? Ficou quatro aqui e meu carro está lotado, mano. Nossa senhora, mano. O que é isso, cara? Eu estou muito ruim de dinheiro, mano. Só tenho com 86 reais, mano. Vocês sabem o que é que tem 86 reais, mano? E isso aqui, ó. É isso aqui que eu vou ter que embalar e vender para poder tirar o dinheiro, mano. 26. Ah, meu Deus do céu, mano. E vocês acham que eu tenho, né? Boni. Só porque eu comprei esse carrão aqui, né? Vocês deram a ideia ainda. Compre esse carrão. Tá aí, ó. Comprei o carrão. Agora eu estou sem dinheirão. Agora vamos lá, né, mano. Fazer o quê? Agora a gente não pode chorar, não. Agora a gente vai ter que ir lá e embalar a droga, mano. Tem que ir lá em cima agora, ó. Olha onde a gente vai ter que ir, ó. Cadê? O que é isso aqui? Embalar drogas, olha lá. Onde a gente vai ter que ir. Tem que ir lá em cima, tio. Agora a gente tem que rezar para não ter polícia. Tem que rezar para não ter boliviano. Safado, né? Boliviano safado, que ele vai cobrar uma nota. Então, tomara que eles tenham parceria com a CV, tá ligado? Se tiver, aí eu não pago nada, mano. Caso contrário, estou ferrado, mano. Ao quadrado. Eu vou ficar devendo aos bolivianos. Vai, tiozão. Meu Deus, mano. Por que tem que entrar nesse carro logo na minha vez que eu estou vindo aqui, vai? Ah, vai, vai. Isso. Ó, o cara falou ali. Alguém lavando dinheiro. Depois ainda tem que lavar o dinheiro, mano. Creio que para mim é 0%, tá ligado? Porque eu sou lá da parada. É isso aí, né, mano? É rezar e rezar, velho. Vamos lá para cima, lá. Assim que eu conseguir... Ah, se der alguma coisa no meio do caminho, eu volto com vocês. Estamos chegando aqui no local. Estamos chegando aqui no local. Então, tomara que não tenha bolivianos por aqui. Porque se tiver, eu estou ferradinho. Ferradinho, ferradinho. Vou deixar escondidaço aqui, mano. Deixa eu ver. Veio que eu estou trancado. Veio que eu estou trancado. Está trancado, mano. Eu só tenho que ir lá, embalar isso aqui e vazar, mano. Esse é o objetivo. Eu só tenho isso aqui para embalar mesmo, mano. Por favor, não tenha ninguém aqui dentro, velho. Por favor, por favor. Ninguém, ninguém, ninguém. Aí, mano. Está aqui, está aqui, está aqui. Eu vou embalar isso aqui rapidão, velho. Embalar cocaína, vai. Por favor, não vem ninguém aqui. Eu preciso de grana. Eu preciso de uma grana. Aí, fizemos todos os saquinhos já, hein. Todos os saquinhos já estão prontos. Vamos passar daqui. Vai, 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 vai. Vai que ela está ficando noite, mano. Cadê? Não tem nenhum colombiano. Colombiano não é, boliviano, né, mano. Não sei nem se eu estava falando boliviano ou colombiano. Sei lá, mano. Para mim é tudo a mesma nacionalidade. Só muda o país, velho. Vai, se trancar. Nossa, passou uma moto ali, mano. Ouvir uma moto passando muito rápido ali atrás, velho. Calma, calma. Vamos marcar o local certinho, que é para vender. Para vender lá na nossa favela. Cadê a nossa favela? É onde está mesmo? Daqui, ó. Venda de cocaína. É lá que a gente tem que ir, mano. É o nosso objetivo. Não é ali que entra. Vou rizar. Vou rizar, por favor. Nenhum boliviano para nós, velho. Acho que não dá nada, não. Aqui não vai ter boliviano, não. É porque eu vi no chat os caras falando que é para vir para Bolívia lavar o dinheiro. Então, deve ter gente aqui, mano. Tomara que não pare em nós, velho. Tomara, tio. Os caras querendo dominar a parada lá da minha favela, mano. Ah, meu Deus. Caralho, mano. Não tem como. Agora, como é que eu vou para lá, mano? E se eu for lá? E os caras estão lá já esperando também, velho. Caralho, está tudo complicado para pegar dinheiro, mano. Vocês estão vendo como é que é a treta aqui, a parada ilegal, né, mano? É foda, tio. É foda. Eu estou cheio de bolsinha aqui, mas não tem dinheiro. Cheio de folha, mas também não tem dinheiro para processar. É, mano. Não é fácil, não, tio. Vocês estão querendo facilidades? Não have como facilidades, mesmo. Olha, esse carro aqui é de quem, mano? Ih, olha os caras ali fazendo barreira, mano. Você viu os caras fazendo barreira? Nossa, ainda bem que a gente passou... Ele nem reparou se era... Se era Playmium ou NPC, velho. Nossa senhora, velho. Ainda bem, tio. Vamos embora. Nossa, já ficou noite já, mano. Estava dia, agora está noite a parada, velho. Ó, estamos aqui no pé do morro. Vamos subir e olhar bem aqui, porque eu estou achando que tem gente aqui, mano. Se os caras me abordarem, eu vou falar que eu não sou, tá ligado? Eu não sou de uma facção, não, mano. Só vim aqui vender meu bagulho, tá ligado? Vou falar assim, mano. Que eu não preciso me identificar com o mundo facção. Eu nunca vi isso, alguém se identificar, porra. Se eu for abordado, eu faço isso, tá ligado? Se eu for abordado. Se eu não for, eu não vou ser, tá ligado? Mas eu creio que tem gente aqui sim, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Os caras já devem estar se espalhados lá dentro da favela já, mano. Esse que é o bagulho. Estou achando que eles estão espalhados lá dentro. Ó, o carro já quase deu uma virada sozinho, mano. Não quer dizer sozinho não. Passa uma lombadinha e ele já sobe. Vou ficar olhando certinho aí. E eu com esse carro todo escuro, os caras podem achar, mano, que eu já vou buzinando, mano. Ó, vou buzinar, os caras não achar que é perigo, velho. Ó, já vou avisando. Eu tô chegando, pá. Vai achar também que é polícia, que a polícia tem um carro parecido com esse. Eu tô buzinando, tio. Isso é besta, né, velho? Do lado os caras aparecem e metem bala. Calma. Ok, só buzinar. De boa. Acho que não tem ninguém aqui, não, mano. Deu buzinado pra caralho aqui. Não vi ninguém, pá. Deixar o meu carro encostado aqui, ó. Bora ali vender. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar de dinheiro. Depois ainda tem que ver se tem alguém lavando dinheiro, né, mano. Deixa eu vir aqui. Vender. Vamos vender aqui. Deixa eu já perguntar se tem alguém lavando dinheiro. Calma aí. Terminei. Deixa eu só parar a animação aqui. Vamos dar uma olhadinha. Quem for mandar o ticket. Vai do caralho. Porra, os caras parecem que bate papo na porta do chat. 9.100, mano. 9.100. Isso tudo. 9.100, mano. Meu Deus do céu. Tô muito ferrado, velho. 9.100. Dinheiro sujo, velho. E não tem uma fucking alma pra lavar pra mim, velho. O que eu vou fazer agora, tio? O que raios eu vou fazer, mano? Não tem o que fazer aqui. Joey, quero fazer cidadania em Brasil. Olha as ideias, mano. E aí, mano? O que eu faço? Eu não posso ir pra lá porque... Se eu for pra cidade a polícia me pegar, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o dinheiro dentro desse carro, mano. Deixa eu ver aqui. Veículos. Porta-malas. Colocar. 9.100. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar o carro na garagem, né? Eu não sou nenhum besta. E vou lá na praça, tá ligado? Eu vou perguntar aos caras, mano. Se tem alguma coisa pra... Tá, tá ligado? Pra dar aquela... Se alguém tá vazando alguma coisa, né, mano? Deixa eu ir lá. Então deixa eu ir lá na praça, lá. Vou guardar meu carro. Demorou. Ah, o helicóptero ali, mano. Tem um helicóptero seguindo alguém, mano. Tá, porra, tio. Meu avô vai ficar parado ao caralho, mano. Eu vou guardar meu carro na garagem, tio. É ruim, né? Que a polícia tenta achar aí o cara que estão querendo procurar... Nossa, mentira, mano. Mentira que a polícia está aqui. Mentira. A polícia está ali. Tem um águia. Malandro do céu, mano. Onde é que eu vou deixar esse carro, mano? Vou deixar aqui, vou deixar aqui. Vou deixar o carro bem aqui, escondidão, ó. Demorou, demorou. Eu não tenho mais flagrante comigo, tio. Não tem flagrante nenhum. Eu vou indo. Ninguém vai poder mais me prender por nada, porque eu não tenho nada. Deixa eu ver aqui. Ventário, pá. Só tenho celularzinho. Tranquilex. Ah, a polícia, a polícia, a polícia, mano. Eu vou fingir que eu sou um cidadão qualquer, atravessando a rua, pá. Eu vou ali, ver o preço de um carro. O sinal está verde. Pra quem vem de lá. Eu não tô vendo de lá, eu tô vendo pra cá. Tá tendo uma barreirinha ali, pá. Eu estou tranquilo. Não tem nada comigo. Alguém está sendo preso. Tá tendo preso pra caralho. Vamos fazer uma prevenção rapidão. Vamos lá pra... Eu estou tranquilo. Ó. Deixa eu te levar lá. Pega ali a moto ali. Eu tô tranquilo. Tô tranquilo, tranquilo. Alguém está se ferrando pra caralho ali. Aí, mano, a polícia tá querendo falar com você lá, mano. Ele falou, ó, tem um cabelinho rosa lá dentro pra falar com ele. Olha quem que tá me chamando. A polícia, tá lá fora te chamando lá. O cabelinho rosa. Vê lá, mano, vê lá. Vê lá. Meu Deus do céu, mano. Ele vai lá mesmo, mano. Deixa eu vazar daqui, velho. Daqui a pouco o cara vai querer me cobrar, tá ligado? Fala que eu sou mentiroso, velho. Então vai lá pra praça, irmão. Não quero nem saber, irmão. Vai lá falar com a polícia, vai. Vai se encrencar mais. Deixa eu vazar ali. Que trouxa, hein, mano. Falar pro cara. Ficar falando pro cara que a polícia... Olha aquele cara ali. Tá muito rápido também. Olha os caras tudo falando lá da cadeia, mano. Tem prisão de luxo, tem Wi-Fi, banda larga. Prisão de luxo mesmo, cara. Tem Wi-Fi, tio. Tem um L em cima de nós aqui, tio. Será que como é que foi a cara lá, hein? Ô, vocês estão querendo falar comigo, pá? O que é isso aqui, mano? É repórter? Ou é a polícia? Nossa, é polícia também, mano. Que isso, mano. Os policial estão vindo até de L, tio. Como assim, irmão? Meu Deus do céu, mano. Quero vir aqui na praça trocar uma ideia, mas tá difícil, hein, velho. Tá difícil. Aí, cidadão. Afasta o favor. Afasta o favor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Afasta o favor. Ô, Samu. Samu. Ô, seu Samu. Tem como você passar um remédio aí, não? Passar uns remédio aí, não? Tá passando mal. Tem, sim. Até comer com... Ô, irmão, irmão, afasta, se afasta, se afasta. Vai. Desculpa. Vai se afastando, rondando, rondando. Tá bom. É que eu tô com febre, senhor. Vem mais pra cá, pra você te ouvir. Eu tô com febre, senhor. Eu tô precisando de um remédio. Ah, sim, sim. Tu quer estar dando uma ida lá no hospital, pra gente dar uma olhada? Seria bom, seria bom. É que eu tô com febre. Eu já meio que desmaiei, já, hoje. Eu queria checar isso aí, que que é, tá ligado? Sim, sim. Tem que ter que cuidar. Mas vamos lá, eu te levo lá. Samu, ele tá dirigindo bem. Tá dando as recsábio. Esse ali, ó. Ah, esse é bom, hein? Se não comprou carteira, é mentira. Vixe, tão levando um milho preso ali, mano. Olha lá, olha lá, o bandido preso. Olha lá, olha lá, o bandido. Tem que ser preso mesmo. Prende todo mundo, tio. Caralho, prende bandido nessa porra, mano. É que é cidade limpa, mano. Por isso que tá fazendo o serviço deles, mano. É isso aí, mano. É isso aí, isso aí. Essa porra. O bandido bomba está na cadeia, irmão. Vai lá, Samu, vai lá. Fica parado no meio da rua, Samu. Samu, você não sabe onde que é o hospital, não, Samu. O senhor tá em atendimento, senhor? Ah, tá. Não, que eu tô vendo ali que o senhor tá em atendimento. É porque vocês estão me levando, né? Tá ali na plaquinha ali, né? Ah, pode crer, pode crer. E quais os exames que a gente vai fazer ali, senhor? Exame de sangue, só isso? Isso aí. Vamos dar uma olhada, ver se não tem uma virose. Ah, entendi, entendi. Vamos lá, né, mano? Pô, a gente desmaiou aquela hora. Vou sair do carro sem a gente falar, mano. Vamos checar isso aí, né, tio? Pô, sair do nada, desmaiu aquela hora, mano. Era lá no início do vídeo. E aí, vambora. Onde é que eu tenho que ir? Há vários crânios. É, isso aí. Os pacientes aí. Eu vou estar tendo que fazer um exame aqui, pegando uma gotinha de sangue pra fazer o teste aí. Tudo bem, senhor. Estiquei o braço pro cara ali pra ele tirar o sangue. Mas assim, o que é que tu tá sentindo exatamente? Então, é que eu tava dirigindo um carro e do nada desmaiei. Eu tive até que... A pessoa até se chamou a Samu pra mim. A Samu chegou, aplicou o remédio e eu... Voltei a si. Só que ainda... Só que ainda tô com febre. E por acaso, você comeu alguma coisa antes disso acontecer? Alguma coisa que tu normalmente não come? Ou algo que pode ter causado? Eu tomei um suco, né? Uma limonada e comi... Não sei se eu comi foi cachorro quente, alguma coisa assim. Certo, certo. E se essa comida que você comeu foi num lugar que você confia? Então, não foi não. Eu comprei um lugar, tá ligado? Mas aí eu fui pra outro país e comi lá. Então, ela ficou um bom tempo, tá ligado? Guardado. Tá procurando. Ah, sim. Então, é bem provável que é isso. Pegou alguma... Então, foi uma intoxicação alimentar, algo assim. Dessa comida aqui. Mas só o exame pra ter certeza. Ah, sim. Tudo bem. Então, é bem provável que seja isso, então. A comida, eu acho que tava estragada. Aham. Mas já vai dizer aqui no exame. Tranquilo. O cara já tá fazendo o exame ali, velho. E, ah, vocês usam um torno aqui também? Tipo, pra prensar as coisas? Esse aí é o... É o microscópio aí. Eu já vou utilizar ele pra... Microscópio diferente esse aqui. É um meio antigo, né? Já que não liberam muita verba pra nós que tem que usar esses aparelhos aí. Ah, entendi. Mas que isso aqui não é microscópio não. O microscópio é aquilo lá, tio. Isso aqui é um... É uma prensa. Isso aqui eu falei torno nada a ver. Isso aqui é uma prensa, velho. Mas, né? Quer dizer, ele que é isso. Ah, vocês estão falando de comida, ó. Vocês já deixaram a caixa de pizza aqui, ó. Vai estragar também, ó. É, esses aí é os residentes aí que precisam levar o mar. Ah, pode crer. O cara vai olhar agora o sangue lá na parada. Deixa ele olhar lá, né, mano? Olha, de vez em quando eu tomo uns danos ali, mano. Não sei o que que é. Não sei se é a comida que eu comi mesmo. Na real, mano. Eu desmaiei do nada, filho. Eu tava no dedo do carro e desmaiei. Eu olhei aqui o seu exame. A princípio, não tem nenhum... Nada muito grave, não. Nada... Não tá com nenhuma infecção, não. A princípio, eu acho que foi só a comida que te fez mal mesmo. Então, eu vou te aceitar aqui um remédio pro estômago. E... E aí, um remédio pra dor, qualquer coisa. E aí, se tu continuar se sentindo mal, você pode voltar aqui. Ah, tranquilo, então. Mas a princípio, parece que é só uma intoxicação alimentar. Ah, sim. Então, eu tô mais tranquilo agora. Achei que eu tava já tendo infarto aí, mano. Porra, novo assim? Você só deixa eu te perguntar. Não sentiu nenhum formigamento do lado esquerdo do corpo, nada? Não, não. Nada, não. Só desmarrei. Tava dirigindo, desmarrei. Tranquilo, esse... Esse, normalmente, é o primeiro sintoma em caso de infarto. Mas tu não sentiu 95% sempre esse sintoma. Então, provavelmente, não é nada assim. Ah, tá tudo tranquilo, então. Fico agradecida. Tô liberado, senhor? Um médico por aqui, mano. Porque... Porra, você bateu a cabeça muito forte quando a gente bateu o carro. Sim, mano. Desloquei o ombro aqui também. Tem uma sala aqui, mano. Vamos esperar aqui nessa sala aqui. Vamos esperar aqui nessa sala um médico. Senhor? Eu tô liberado? Sente aí, sente aí. Não entendi. Eu preciso ver aqui que vocês dois... Tá liberado, sim. Ah, sim. Ah, tá. Muito obrigado, senhor. Ô, Salmo... Ô, Salmo, não. É médico, né? Showada. Deixa o cara sair da sala aí. Cadê o... O menor que tava comigo? Oxi. Ô, Salmo, sabe que eu falasse aqui que tem convívio médico? Acho que é aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Aqui que eu recupero a minha vida nessa parte aqui, ó. E aí? E aí, mano? Fala, mano. E aí? Beleza? Não, tô beleza não, tio. O que aconteceu? Bateu a cabeça? O que aconteceu? Caganeira. Caganeira. Aí é brabo, hein? O adotor já passou o remédio ali, tá tranquilo. Ah, entendeu? Não sei nem que é, tio. Vou trocar a ideia assim. Você é doido? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Ficou mais ou menos o vídeozinho aí, mano. Porra, eu tava gravando já, mano. Fiquei 20 minutos gravando aquela merda lá, multada. Então, deixa o like aí. Até o próximo vídeo. Deve ser amanhã, né? Então, valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.